Fala aí pessoal aqui é o Veneno Extreme trazendo mais um vídeo do nosso jogo Clash Royale galera Muita gente tinha perguntado qual era o status do nosso mago de gelo level 1 galera Eu acho que tirar duas cartas lendárias consecutivas é uma coisa bem rara Bom, antes de tudo galera, eu queria agradecer o feedback de vocês Até agora, nesse exato momento, quando eu tô gravando o vídeo O nosso vídeo de ontem tá com 27 mil likes Tinha pedido 21 mil, porque era metade da gema que a gente queria E aí galera, quando se mobiliza, se mobiliza pra avali galera Chegamos a 27 mil likes, uma coisa fenomenal em um jogo de Clash Royale galera Muito, muito obrigado a todos vocês que deram apoio a essa nossa série E eu queria pedir que não fosse apenas aquele vídeo galera Apoie todos os vídeos que saíram de Clash Royale que isso é muito bacana E incentiva os youtubers a trazer mais vídeos de Clash Royale Bom galera, a gente tá aqui com a nossa carta lendária A nossa única carta lendária Este mago vem do Polo Norte e atira gelo nos inimigos para reduzir a velocidade de movimentos e ataques deles Bom, eu não achei ele muito forte, pelo menos nas estatísticas aqui da carta galera Ele tem 700 pontos de vida Tá, pra ele que é sozinho é bom Ele não é uma torre Ele é bom, ele tem 700 pontos de vida Ele também não é um príncipe Ele não tem armadura 700 pontos de vida Dano em área 63 Ele consegue acertar tanto alvos aéreo ou terrestre 6 pontos de alcance 42 de dano por segundo Velocidade de impacto 1.5 Velocidade dele é média Tempo de mobilização 1 segundo A gente coloca ele, passado 1 segundo, ele avança Bom, eu substituí a horda de servos por ele nesse nosso deck Eu não testei ainda Vou testar ao vivo agora aqui Mas antes disso galera A galera tá me cobrando muito Venom, cria o nosso clã Cria o nosso clã Cria o nosso clã Vou fazer o seguinte Olha só Clãs, eu acho que seja aqui Ai, perdão Onde que é o clã? A clã é aqui, perdão Olha Eu já tinha criado um clã No meu Android É Equipe Xtreme, galera Se liga Equipe Xtreme Beleza Equipe Xtreme Vão aparecer essa lista De Equipe Xtreme Lista, não Lista Se eu não mento E o nosso galera É esse segundo aqui Que tá com 17.969 troféus São necessários apenas 1.000 troféus Pra entrar É bem fácil galera Conseguir 1.000 troféus Vocês vão aqui na lista de membros Tá ali o Eduardo Em primeiro O cara é monstro E tá aqui ó Tá o BJ Ancião BJ Tá com level 7 1.700 troféus Meu Deus Ele tá na arena 6 Caraca Tem aqui o 14k Que joga com a gente Arc Tá o Mafio Tá o Scoob Que é o Scoob aqui Ancião Maldito Tá o Veneno Xtreme Que eu já não jogo nessa conta aqui Há bastante tempo Entrei pra jogar lá com um deck fraco E perdi um monte A gente tem 124 vitórias Nessa conta aqui Galera olha só Esse deck foi o que eu coloquei Igual a esse nosso Que a gente tá jogando Porém coloquei Fúria Nele e não resultou muito bem Não deu muito certo Eu tô focado então Nessa conta aqui Do iPad Bom Tem aqui Esse Esse clã Pra galera que quiser entrar É Mil troféus E agora eu vou criar Um clã Galera Vai ser Xtreme Bolado Galera Se você é um Xtreme Bolado Dá like Aqui no vídeo Que isso é muito importante Vamos buscar um escudo Pra gente Galera O nosso escudo Era uma Espadinha E esse aqui vai ser o que Vai ser uma caveira Porque a gente vai matar Todo mundo Descrição A gente coloca Descrição depois Senão vai ficar muito Muito comprido o vídeo Tipo Aberto Quem quiser pode entrar Porém eu tô com 1500 troféus Eu vou colocar 1400 Pra galera entrar Beleza Pra gente não ficar também Um clã muito fraco Porque a gente almeja A gente almeja Galera Chegar No top Dos clãs Nesse clã aqui Beleza Criar Beleza Nosso clã foi criado Xtreme Bolado Não tem ninguém ainda Só tem eu Então galera Que tiver 1400 troféus É fácil A gente se pegar A partir de 1500 É que é difícil chegar Galera Tô com 1553 E comecei a jogar Esses dias atrás Tem muito tempo não Beleza Clã criado Que a galera queria Vamos testar agora O nosso mago de gelo Deixa eu ver qual vai ser a opção Vai ser essa opção aqui Se bem que eu coloquei O mago de gelo Nessa opção aqui também Galera Que eu queria testar Porque a gente tá com Fluid de tropas Galera Mas a gente vai colocar As cabanas Se o cara lançar Esse foguete aqui Ele acaba com as nossas Cabanas todas E a gente não vai ter Elixir Pra contra Contra atracar ele Ele dá 1120 dano em área 448 em torre Ele começava Sem ser upado Com 700 dano em área Esse foguete Esse foguete aqui Galera Acaba com essa nossa Tática aqui Lembre-se Essa tática aqui é boa Mas se o cara colocar Bola de fogo E o foguete Essa tática aqui nossa Já era Vamos à batalha Beleza Vale dos feitiços Cara Eu tô com receio De colocar essa nossa Tropa aqui Que vai Que vai gastar 7 de Elixir Vamos ver o que ele lança primeiro Beleza Eu lançou o gigante Daquele lado Vou botar a tropa Desse lado Podia ter colocado a tropa Do lado do gigante Dei mole Galera Dei mole Dei mole Pra Kojak Bom no entanto Vamos deixar nosso Elixir Juntar Ele já colocou Bruxas ali Será que ele vai jogar com Tá Ele botou a bruxa Lá do outro lado Encheu Caraca Eu tava olhando pro celular Que tava tocando Nem vi aqui enchendo Galera Que droga Quando forem jogar Não preste atenção No celular Galera Isso vai distrair muito você Será que o gigante Vai levar nessa torre? Não Não levou Não levou Ih, tá vindo um balão A gente precisa de goblins lanceiros A gente precisa de goblins lanceiros Pra atacar o balão Vai dar um impacto tremendo Aqui na nossa torre O que vai ser triste Beleza O príncipe aqui atrás Pra congelar Primeira vez a gente usa O príncipe na nossa arena Vamos colocar um príncipe Ali do lado Direito Galera Quando a bruxa chegar aqui A gente já coloca um príncipe Em cima da cara dela Pra ele simplesmente Dar uma facada No estômago dela Morre Só maldito Só morre Só morre Goblins de ataques aqui Os bárbaros vão Vão destruir nosso príncipe Destruíram nosso príncipe Os bárbaros Malditos É Essa taxa aqui Não tá sendo muito boa Galera Infelizmente O mago de gelo Não tá fazendo Grande papel aqui Tirar a atenção Do corredor Beleza Conseguimos matar o corredor A torre dele Tá as duas torres deles Quase morta Vamos matar uma torre Aqui já galera Beleza Quebramos uma torre Vamos lançar Um príncipe Um príncipe aqui Um mago de gelo Goblins Ele vai derrubar Uma torre nossa Beleza Derrubamos outra torre dele Isso tá sendo bom Vamos tentar proteger Essa nossa torre aqui E nossa equipe Chegou lá na torre do rei Muito bom Quebrou uma torre nossa Não vai conseguir levar a torre do rei A gente tem uma chance ainda Galera Colocar o príncipe aqui Atrás dos bárbaros E botar o corredor Lá em cima Galera Só morre Só morre Só morre Rapá Aqui é venarquia E mais uma vez Deu certo A nossa Tátia Galera Permanecemos com duas torres Derrubamos as três torres Do cara Mago de gelo Fizemos aqui o teste Eu pessoalmente Não achei ele muito Muito forte Mas pode ser que com Com um deck Específico Focado Na força do mago de gelo Funcione melhor Bom Vocês sabem que Jogos comentado ao vivo É muito mais difícil Do que comentar Por cima do replay Tanto que no outro vídeo Eu comentei por cima do replay E foi a coisa mais fácil Do muito Porque eu estava focado No jogo Aqui eu estava focado No jogo Mas em comentar também Para vocês O que se torna Muito mais complicado Tentem fazer isso Vocês que estão aí Vendo Tentem Ah vou tentar gravar Uma partida de Clash Royale Tenta gravar E colocar no YouTube Vocês vão ver É muito complicado Pessoal Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Quero agradecer A todos vocês A companhia Que tiveram até aqui Muito obrigado Um grande abraço Galera Fiquem bem Não se esqueçam de entrar No nosso clã E vamos tentar chegar No topo É difícil Porque os caras do topo lá Estão com 30 mil troféus E a gente Está com nada Vamos ver o que a gente Consegue fazer daí Pessoal Um abraço a todos Fiquem bem Transcrição e Legendas 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 e暫Atas e Legendas 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 e Legendas